Um ônibus da linha Rio Preto ficou parado na estrada após o motor superaquecer e causar um princípio de incêndio. Os passageiros precisaram terminar o percurso a pé. Três coletivos teriam quebrado no mesmo dia, de acordo com usuários da região. Já quebrou três e meia, quebrou oito e meia da manhã hoje, três e meia da zero por lá. Pelas constantes panes nos veículos, moradores também sofrem com os atrasos. Estou desde dez para cinco esperando o ônibus de cinco horas da tarde e já são seis e meia da tarde e até agora nada. Hoje foram três ônibus quebrados. O de oito horas, o de três e meia e o de quatro e vinte. No início do mês, um ônibus do município que fazia a linha Carvão pegou fogo. Todos os passageiros, incluindo o motorista, conseguiram sair a tempo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros conteve as chamas. Nesse período de calor, é muito mais fácil do motor entrar no aquecimento. Tem casos que superaquece tanto que chega ao ponto de o sistema elétrico até superaquecer e queimar. Pode até vir casos de pegar fogo no veículo por excesso de aquecimento. Então é bem perigoso, tem que estar bem atento, fazendo a manutenção preventiva para não deixar chegar a esse ponto. Uma batida entre um ônibus e uma van na localidade de Rio Preto teria sido provocada por uma falha nos freios do ônibus. De acordo com os passageiros, o acidente deixou três feridos. Os veículos antigos são veículos que, já pelo tempo de uso das peças, é um veículo que precisa de uma atenção muito especial. Porque são veículos que transportam pessoas. Então, ele tem que ter uma atenção maior porque são peças que já estão trabalhando há muito tempo. A insatisfação da população com o transporte coletivo é grande em todo o país. O último estudo divulgado sobre o tema pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou IPEA, revela que as avaliações classificadas como péssimas ou ruins ultrapassaram 60%. A falta de manutenções preventivas pode ser a origem do problema. Marnei e Joefson são proprietários de uma oficina com mais de 30 anos em campos. Pela experiência, acreditam que é preciso mais fiscalização. A gente presencia isso no dia a dia, veículos parando. Isso é característica de um veículo que não tem uma manutenção preventiva em dia. Como os veículos interurbanos, que tem uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Então, são veículos mais fiscalizados. Então, a manutenção é mais em dia, é mais eficaz. Já nos veículos urbanos, porque percorrem pequenas distâncias, são veículos que não são feitos uma manutenção preventiva rigorosa. Por meio de nota, o Instituto Municipal de Trânsito e Transportes informou que há fiscalização diária e vistoria anual para averiguar o estado dos veículos das empresas e evitar problemas nas operações. Medidas que fazem a diferença na vida de moradores, como Shirley. Após passar por exames, esperava voltar para a Lagoa de Cima, a cerca de 28 quilômetros da área central, às 10 horas da manhã. Mas por conta de um ônibus quebrado, terá que aguardar mais três horas pelo próximo. Eu tenho os pés inchados, tenho problema no joelho, tenho que ficar aqui de castigo esperando.